Música 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 Vamos lá. Não fala inglês, mas vou traduzir. Para o que você está? Está chegando. Ele disse que ele enviou a um cara ao outro cara quando ele foi castratado. É um problema. Ele disse quem? Sim. Ele disse que ele disse que ele era um cara de um cara. Ele disse que ele era um cara de um cara. Sim. Ele disse que ele era um cara. zurück na cidade do dia de 13 anos. E aí... Seus amigos, e aí? Não, não! Em queira! Não, não! Lungu, Lungu! Vamos celebrar! Nós sabemos que o povo não vê as pessoas white. Eles só o vê a Montenquia. Do you mind taking a picture? Sure. Smile. Smile. Bata. 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 Thank you very much. Bata.